Flamengo já está em Tanger para a partida de amanhã contra o Uau e Lau? Fala galera rubro-negra, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Ju, eu sou o Carlos e esse é o canal Camisa 10 da Nação. Bom, antes de começarmos ali com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso é muito importante para nós e para o nosso trabalho. Não se esqueçam do like galera. Não se esqueçam de deixar o like, vocês estão esquecendo, por favor, ajuda a gente. Nos ajude, é verdade. Vamos às notícias? Vamos lá. Galera querida, o Flamengo já chegou em Tanger. O Flamengo nesse instante já está no hotel, naquele sistema de concentração total para a partida que ocorrerá amanhã às 16 horas, horário de Brasília. Estamos ansiosos, estamos na expectativa. Eu falo por mim bastante nervoso, porque eu quero que chegue logo este momento. Eu tenho certeza que você, Rubro Negro, também está na mesma expectativa, não é verdade? Dentro de tudo isso, temos uma série de outras notícias relacionadas ao dia do Flamengo. Esse é o tópico principal do momento. O Flamengo chegou a Tanger e já está concentrado. Agora vamos seguir de mais informações. Posso? Pode. Desculpa. Ficou afobado agora. Bom, galera, seguindo com as notícias. Antes do Flamengo embarcar para a Tanger, ele fez ali aquele treinamento, como nós falamos, no vídeo da manhã. E nós estamos acostumados ali àqueles 15 minutos abertos à imprensa e nós vemos ali aquele famoso bobinho, né? O aquecimento, o famoso bobinho, os jogadores brincando um com o outro. E em um desses momentos de descontração, aconteceu uma situação, galera, né? De deixar uma certa pessoa ali com um pouquinho de vergonha. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. O nosso camisa 10 aprontou uma com o Everton Cebolinha. Na hora do bobinho ali, o Cebolinha não previu a finta que o Gabi ia fazer e acabou sendo motivo de gargalhada durante o resto do treino. Olê! Pega esse passinho, mais ou menos, cadê a bola? Ficou para trás. Não está mais comigo. Ou seja, o Everton Cebolinha, no bobinho, acabou sendo o bobinho. Ui! É só para descontrair mesmo, tirar essa tensão do Mundial. Verdade, que tensão. Mandando de notícias, galera, vocês haviam, inclusive, por nós, ouvido a seguinte informação. Toda parte de juiz escalada para o Mundial não seria dos países participantes. Pois bem, amanhã, para o jogo do Flamengo contra o Al-Ilau, um dos juízes que estarão no VAR é espanhol. Por quê? Não sei. Muito estranho. Olho, olho. Vamos ficar de atenção nesse detalhe? Mandando mais notícia adiante. Hoje, Pedro deu uma entrevista para a Flá TV, a qual ele se referiu a todo instante em concentração, atenção, que o Flamengo, em momento algum, poderia se descuidar em campo. Quer seja na semifinal ou em uma possível final. Isso é o que nós já estamos comentando há alguns dias. O Flamengo não pode ter como inimigo ele mesmo. Concorda? Sim. O adversário é o Al-Ilau, não o Flamengo. Concentração, equilíbrio. Ontem nós usamos uma palavra que foi muito interessante. Desfrutar. Que o time entre leve, desfrutando os momentos da partida. E que isso acarrete, sim, num final positivo para nós. Boa colocação do Pedro. Excelente informação. Esperamos que realmente seja assim o time do Flamengo em campo amanhã. Seguindo de notícia. Gente, para não deixar passar batido. Vidal foi punido financeiramente pelo Flamengo. Nós já havíamos lido sobre. Vidal só seria punido, só teria uma reunião com o Flamengo quando retornasse ao Brasil pós-mundial. Porém, para deixar as arestas todas aparadas, a diretoria achou por bem fazer a punição e deixar para conversar com o Vidal quando retornasse ao Rio. Postura correta. Para não perder o grupo, o correto é realmente se cortar o mal pela raiz. E vamos ver o que vai acontecer quando o Flamengo de fato estiver no Rio e a diretoria se encontrar com o Vidal e tomar as atitudes que sejam necessárias. Mas que sejam necessárias, tanto para a felicidade do Flamengo, quanto para a felicidade do Vidal. O que importa para nós é um Flamengo feliz. O Vidal, se quer continuar feliz no Flamengo, muito que bem. Se não quiser. Não é verdade? Fazer o que, né? Fazer o que? É igual nós já falamos. Pegue a malinha e tchau, tchau. E tchau, tchau. Bom, galera, seguindo as notícias, acabou agora há pouco a coletiva de imprensa obrigatória, né? Que a FIFA exige ali do treinador e do jogador, né? Foram para a entrevista Vitor Pereira e Davi Luiz. A entrevista durou ali mais ou menos 15, 20 minutos, mais ou menos isso. E as perguntas foram aquelas que a gente já vinha trazendo aqui informações para vocês. Foi sobre preparação, o que esperar da partida, como que está a forma física e se as falhas que aconteceram no jogo da Supercopa estão sendo corrigidas. Verdade. A maioria das perguntas foi sempre nessa linha. Fato. O que nós temos é o que ficou das últimas partidas que o Flamengo realizou. Nós temos a cabeça inchada. Nós temos soluções que nós gostaríamos muito de ver em campo. Se isso vai acontecer amanhã, nós já saberemos. Porém, como a crítica vem batendo muito sobre esse assunto nos últimos dias, e nós também, sempre informando a vocês sobre todos esses pontos que estão sendo mencionados, temos a seguinte filosofia e entendimento do momento. Que Deus ajude. Que esse time tenha encontrado o ponto de equilíbrio. Que o VP tenha corrigido as falhas. Que o Flamengo entre com determinação. A gente vê na linguagem de todos os jogadores, inclusive na entrevista do VP e do Davi agora há pouco, é que existe um consenso. Qual é esse? Precisamos jogar. Existe o entendimento do problema. Vamos buscar a solução. Concorda comigo? Concordo. Então, a gente só vai ter a real precisão de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão, porque, por enquanto, é tudo muito hipotético. Se abre os 15 minutos de treinamento, fecha os portões, e tudo que o VP fala com os nossos atletas, fica lá com eles, até porque a diretoria resolveu isolar o time de todas as notícias ou de todos os repórteres. O que está fazendo certo? Prova disso é que nem o time titular de amanhã ainda vazou. Ninguém passou informação de nada, porque ninguém sabe. Ansiedade, desejo e muita vontade de vitória. É o que temos. E espero que o nosso time consiga o mesmo amanhã. Entre com essa cabeça em campo. Concorda comigo? De novo, sim. Isso aqui é Flamengo. Nós queremos ser campeões. Temos de vencer o Aulilau. E vamos junto na ação. Vamos ganhar esse jogo aí, para a gente estar na final. Vamos. Vamos. Para cima deles, Mengô. E preparem a plaquinha, viu? Porque vai ter gol do Gabigol. Vai ter gol do Gabigol. Certeza. Do Pedrou também. Arrascaetou também. Todo mundo. Todo mundo. Entrou, é nós. É gol. Bom, galera. Essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando que caso aconteça algo extraordinário, né? Sai ali uma bomba na internet. Nós voltaremos aqui com um vídeo de plantão urgente. Mas a gente espera que fique essa calma. Tudo se mantenha na perfeita paz. E a gente só volte amanhã aqui para falar com vocês novamente. Pela manhã, no nosso jornalzinho matinal. E à tarde, com as reações e pós-jogo, que com absoluta certeza estaremos muito felizes. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Nunca se esqueçam. Juntos, somos mais fortes. Uma excelente tarde a todos vocês e muito obrigado. Até o próximo vídeo e até amanhã. Tchau, tchau.